A gente tem falado muito no Brasil sobre avivamento, mensagens são pregadas sobre avivamento, nós falamos muito sobre avivamento, eu acredito no avivamento, eu acredito que Deus sim está despertando não só a nação, mas o mundo para um avivamento, mas precisamos entender que um avivamento só vem através de um grande sacrifício, vamos assim pastor, Jesus já pagou o sacrifício, querido, Jesus pagou o sacrifício da salvação, Ele pagou o preço da nossa salvação, Ele pagou o preço da nossa redenção, mas existem coisas em Deus, existem níveis em Deus, existem milagres em Deus, existem estágios, níveis sobrenaturais que só são alcançados através de sacrifício, de busca, de oração, de jejum, de renúncia, amém? Você não vai chegar, não adianta você querer ter um destino espiritual, ou um objetivo espiritual, se você não anda de obediência com a palavra, se você não gera isso em oração, se você não está ligado a uma igreja local, se você não está envolvido, se você não está servindo, não adianta querer desejar chegar em algum lugar, mas se o seu coração não está alinhado com Deus para isso, nada vai acontecer, você pode fazer jejum, pode clamar, pode dizer o que for, mas se você não estiver alinhado com a palavra, com Deus, com aquilo que Deus está fazendo, a minha oração ela tem sido, Senhor seja lá o que o Senhor está fazendo, só não me deixa de fora, seja lá o que o Senhor está fazendo no mundo, só não me deixe de fora, amém queridos? Eu não quero ficar de fora do que Deus está realizando, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta no livro de externo, no capítulo 4, nós assistimos semana passada um musical Radassa, ali em São Paulo, com a companhia Giovanni C, queridos, um musical que vai estar vindo para o Rio de Janeiro, maio e junho, eles vão estar fazendo a temporada aqui no Rio, maio e junho, sensacional, eu aconselho toda a igreja a assistir, é um musical com orquestra, algo assim, muito bem escrito e conta a história, ele conseguiu fazer uma mistura, equiparar o que Esther passou com o que o nazismo provocou, com a história do nazismo, então o Kaique foi muito, o Kaique é o líder do ministério, é o que ajuda, escreve, faz os roteiros, ele foi de uma graça muito grande de fazer esse link e isso, não tem como você não se emocionar nessa peça, não tem como você não ser inspirado, uma frase que marca a gente na peça, vou dar um spoiler rapidinho, é que toda morte vencida gera vida, isso é uma frase que eles usam muito na peça, você vê, desde o começo, toda morte vencida gera vida, e eu quero, eu quero falar um pouco sobre Esther, nessa noite, Esther foi uma mulher que foi levantada por Deus para trazer a libertação para o seu povo, ela era uma improvável, a primeira mulher do rei, ela desonrou o rei, quando ela se recusou a ir, oi? Alguém falou alguma coisa? Ela, o rei atirou da posição de rainha, quando ela recusou-se ir a um convite de um banquete que o rei estava fazendo, né, então começaram a selecionar novas moças para serem escolhidas, para ser a própria, a próxima rainha, a próxima esposa do rei, e Esther estava ali, quando Mardoqueu disse, olha, vou inscrever você nesse concurso, mas eu, eu sou judia, eu sou, eu não tenho roupa, eu não tenho nada e tal, mas ela era a pessoa certa, no lugar certo para a obra certa, existem pessoas certas, lugares certos e propósitos certos, ô meu Deus do céu, você é a resposta, você é uma pessoa certa, para um lugar certo, para um propósito certo, então você não existe em vão, amém? Lembra, eu sempre falo isso, não limite o seu pensamento a uma estrutura eclesiástica, não limite o seu pensamento, o seu chamado a uma estrutura religiosa, porque Deus não está preso a uma estrutura religiosa, Deus pensa de maneira global, a mente dele, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, os caminhos dele mais elevados do que os nossos caminhos, nós somos muito, muito limitados, capítulo 4, verso 15, vai dizer, então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu favor, não comam nem bebam, durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, ela já é rainha aqui, eu não vou pregar sobre essa fase da vida de Esther, no final das contas o rei achou graça nela, e ela foi escolhida para ser rainha, porque ela era a pessoa certa, no lugar certo, para a época certa, você é a pessoa certa, no lugar certo, e você está vivendo na época certa, acho que se você não está entendendo, eu quero repetir isso, diga comigo, eu sou a pessoa certa, para o lugar certo, estou vivendo no tempo certo, não é isso Dom? a pessoa certa, no lugar certo, na época certa, porque tem gente que vive de um saudosismo, ah, porque na época do meu avô, porque na época do meu avô, ah, porque lá atrás, lá atrás, está lá atrás, existem princípios que a gente tem que carregar, para o resto da vida, princípios são inegociáveis, o Evangelho é inegociável, mas, as eras mudam, os tempos mudam, e se você não mudar, a mudança te tira, você tem que acompanhar o ciclo da mudança, sem comprometer a sua fé, sem comprometer a sua essência, sem comprometer o que você crê, então, eu vi uma frase que diz o seguinte, não existem pessoas desmotivadas, existem apenas aquelas que dão ouvidos aos sonhadores errados, ei, preste atenção no que eu estou falando, você pode estar ouvindo a pessoa errada, achando que está ouvindo a pessoa certa, você pode estar ouvindo o conselho errado, achando que está ouvindo o conselho certo, cuidado com quem você está se aconselhando, cuidado com quem você está buscando a direção para a sua vida, porque pode ser uma pessoa frustrada, que não chegou a lugar nenhum, e está fazendo de você a mesma marionete, então, não existem pessoas desmotivadas, existem pessoas que dão ouvidos a pessoas erradas, forte isso, e, precisamos entender que Deus é um Deus processual e intencional, repita comigo, processual e intencional, e um desejo de avivamento só pode ser cumprido, por um grande desejo de sacrificar, e existem hoje em dia muitas pessoas, mas muito poucas pessoas, dispostas a sacrificar, dispostas a renunciar, muitos poucos, muitos poucos como Esther, muitos poucos como Elias, nós falamos desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, usamos os exemplos deles, mas na verdade nós nos tornamos fakes, na hora de colocar isso em prática, e aí como eu tenho falado de manhã, sobre o cristão ateu, nós acabamos nos tornando cristãos ateus, porque não colocamos em práticas, o evangelho que ouvimos todo domingo, toda terça-feira, e às vezes eu fico em casa, confesso que eu fico em casa, pensando, o que será que esse povo está fazendo, com o que eles estão recebendo? O que será que vocês têm feito no dia a dia, com o evangelho que vocês estão recebendo, com a Bíblia que vocês leem? Que efeito está produzindo em vocês, na minha vida, na nossa vida, na sociedade, queridos, o problema hoje não é a quantidade de crente não, as igrejas estão crescendo, a questão é que tipo de crente que está aparecendo? Que tipo? Eu lembro por exemplo, do sofrimento de Cristo, sua prisão, sua solidão, sua rejeição, ele pagou um preço, muito, muito, muito alto, por quê? Porque ele amava, quem ama se dispõe, quem ama não faz barganha, quem ama não faz troca, quem ama se entrega, quem ama o reino de Deus, quem ama a causa de Deus, ele se entrega, ele não faz questão do nome dele aparecer, porque ele entende que não é sobre ele, é sobre Deus, ele ama, então porque ele ama, ele se entrega, porque mais poucos estão dispostos, a sacrificar, nós precisamos, queridos, entender que o amor, não é um dom, o amor é um mandamento, o amor, é uma ordenança de Deus, amemos uns aos outros, amai uns aos outros, não é amar o seu umbigo, é amar uns aos outros, aquele que ama, ele está disposto a renunciar, aquele que ama, ele se entrega, aquele que ama, ele, ele perdoa, aquele que ama, ele se preocupa menos, com o seu bem estar, em prol do outro, misericórdia, por exemplo, é, se compadecer, com o sofrimento alheio, sabe, eu vejo isso, na vida de Esther, a Esther amava o seu povo, havia um decreto, se você não sabe, o capítulo que nós lemos, aqui é o seguinte, um homem chamado Amã, se levantou contra o povo judeu, ele chega para o rei, e fala assim, rei, agora olha que interessante, preste atenção, lê o livro de Esther, que é maravilhoso gente, se você não leu ainda, lê o livro de Esther, é maravilhoso, olha o que Amã, chega para o rei e fala, rei, tem um povo aí, com os costumes, meio estranhos, você não entendeu, rei, tem um povo aí, que tem um comportamento diferente, eles não fazem, o que todo mundo faz, oi, tem um povo esquisito, será que a gente faz parte, desse povo diferente, ou será que a gente é reconhecido, não, ele faz o que todo mundo faz, ele frequenta os lugares, que todo mundo frequenta, ele vai nas mesmas rodinhas, será que você é distinguido, porque você é diferente? Tem um povo aí, que não se curva, diante de nós, claro, porque eu só me curvo, diante do meu Deus, não curvo diante de um homem, e aí isso deixava Amã irado, porque Mardoqueu, ele se recusava a se curvar, quando Amã passava, mas ele não era rei, ele não era Deus, vou me curvar para quem, aquilo foi gerando uma ira em Amã, ele fala, faz o seguinte, de acordo com a lei dos medos, emite um decreto, marcando o dia da execução, desse povo esquisito, eu quero que você saiba, que o diabo está à procura, da sua cabeça, você pode estar sendo iludido, você pode estar vivendo, debaixo de engano, mas o que o diabo quer, é acabar com você, é destruir com você, é destruir, você pode estar vivendo, um afer com alguém, mas o que ele quer, é te levar para a cova, é acabar com o teu casamento, é acabar com os teus filhos, é acabar com o teu chamado, é acabar com o teu ministério, ele te dá a popularidade, mas ele está minando a tua fé, o teu compromisso, e aí você acha que está iludido, aí você vai, oh meu Deus do céu, não pense em você não querido, que você será poupado, Amã convence, o rei emite um decreto, Mardoqueu começa a se vestir, de pano de saco, Esther consegue enxergar ele, de longe, e manda levar a roupa para ele, ele vai, não precisa de roupa não, avisa para ela, o que está acontecendo, e não pense, que por ela é rainha, que ela será poupada não, a cabeça dela também está a prêmio, se rodar um judeu, roda todo mundo, manda, vai lá, a ela vai, faz o que? Ela podia, ela não podia entrar na presença do rei, sem ser convocada, podia morrer, só, que um homem, só é um homem, uma mulher, só é uma mulher, quando ela tem um motivo, pelo qual morrer, poucos entenderam, ela fala, convoquei um jejum, convoca um jejum, que eu vou jejuar aqui, e eu vou entrar na presença do rei, se eu tiver que morrer, morrerei, mas se eu achar graça, o rei podia estender o cetro de justiça, o cetro dele, não tem nada aqui que seja um cetro, deixe, o braço ao cetro, imagina Esther, subindo os guardas, rainha, senhora, senhora, a senhora não pode fazer isso, a senhora não pode entrar aí, o rei não está lhe esperando, senhora, a senhora pode colocar, a senhora pode se comprometer, a senhora pode morrer, e ela foi entrando, e a senhora pode se comprometer, não faz isso, ai meu Deus do céu, vai ter uma rainha morta nesse lugar, mas de repente, de repente o rei olha, e vê que a rainha está vindo, ele, ei, 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 para, 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 para tudo, ah, quem entendeu, entendeu, o rei estendeu o cetro de justiça, e disse, pode chegar, porque você não vai morrer, tem gente esperando a tua morte, e Deus está preparando um banquete, tem gente preparando o teu fim, o diabo pode estar preparando forca para você, artimanha para você, mas não há querido, começa a visualizar, ei, você precisa enxergar, eu falei isso no primeiro culto, não preguei essa mensagem, mas pode ser aplicada agora, enxergue, a vitória, antes, da batalha, não, 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 você não entendeu, eu vou repetir, enxergue, a vitória, antes, da batalha, eu vou repetir, fala para a pessoa do seu lado, enxergue, a vitória, antes, da batalha, aleluia, eu quero que você, Satanás procurou matar Jesus, desde pequenininho, Satanás tentou matar Moisés, ele está sempre tentando matar uma geração, porque na verdade, ele está sempre tentando parar a igreja, mas ele não pode contra a igreja do Senhor Jesus, ele não pode contra a igreja, ainda hoje, o objetivo de Satanás, é parar a igreja, de andar no Espírito, porque é no Espírito, que nós vamos ter poder, para derrotar, as forças do inferno, ele não quer parar a igreja, de ter, atividades, ele quer parar a igreja, de buscar, de orar, é isso que ele quer fazer, ele quer parar a igreja, fazendo, trazendo, causando intrigas, dentro da igreja, essa estratégia, do diabo, antes eu falei isso, antes ele atacava de fora para dentro, agora ele consegue atacar, dentro da igreja, de dentro para dentro, de dentro para dentro, agora, se o diabo consegue distrair a igreja, ele consegue paralisar a igreja, se ele consegue distrair, ele consegue paralisar, deixa eu falar uma igreja, passar por movimentos de orações, não significa ter avivamento, ter conferências, não significa ter avivamento, ter encontros, não significa ter avivamento, porque avivamento, não é movimento, avivamento tem que ser uma constância, avivamento tem que ser algo, que deve ser desejado, buscado e preservado, não extingais o espírito, não deixe que a chama se apague, a chama do altar, não podia apagar, ela tinha que ser conservada, acesa, todos os dias, a gente tem que parar, e achar que um movimento, vai trazer um avivamento, avivamento é algo, que tem que ser buscado, muito mais do que um movimento, muito mais do que um evento, avivamento começa em cada um de nós, ter um bom pregador, não significa que vai trazer o avivamento, ter um grande cantor, não significa que vai trazer o avivamento, ter um grande evento, não significa que vai trazer o avivamento, mas quando os joelhos se dobrarem, quando o perdão tiver, quando tiver corações entregues, quando tiver pessoas sedentas, pela presença de Deus, dispostas a sacrificar, aí o avivamento virá, o avivamento não vem com hora marcada, para acontecer, o avivamento vem quando a igreja desperta, para oração, quando a igreja desperta, para arrependimento, quando a igreja para de ser mimimi, quando a igreja para de ser cricri, e viver uma infantilidade ridícula, quando a igreja decide amadurecer, aí está preparada para receber o avivamento, para de orar por aquilo, que você não está preparado para receber, pare de orar por aquilo, que você não está preparado para receber, tu tem que ficar com fralda ainda, acha que é muito espiritual, que é muito bambambam, mas está de fralda, porque é menino, a igreja precisa sair desse estágio, de meninice, e entrar no nível de imaturidade, para que o avivamento venha, pode pedir um glória a Deus aqui, querido, é o que eu creio, é o que eu tenho recebido, é o que eu tenho buscado em Deus, você faz campanha para milagre, lota a igreja, faz campanha para oração, vem 15, estamos na semana de oração, quantos vieram aqui, mas olha quantos nós somos, vergonha para nós, vergonha para nós, depois vai reparar o que tem que melhorar, tem que começar melhorando você querido, quer melhorar a igreja, começa melhorando você, quer melhorar o ministério, começa melhorando você, porque se você é medíocre, o ministério é medíocre, se você é frouxo, o ministério é frouxo, se você é feridinho, o ministério é ferido, melhora a igreja, melhorando você, eu tenho que melhorar, você tem que melhorar, e nós temos que despertar para essa melhora, a oração tem que ser, Senhor transforma-nos, nossa que palavra dura pastor, não estou falando em amor para você, estou falando em amor para você, estou falando, estou pregando o que eu acredito, estou pregando o que eu creio, sabe, quando a igreja chegar ao ponto, onde nada mais importa, não servirá umas transformadas, aí ela vai ter um avivamento, quando a igreja chegar nesse nível, aí vai ter avivamento, eu gosto de estudar os avivamentos, no passado a rua Azusa por exemplo, não tinha um louvor, não tinha pastor Léo, era um lugar de madeira apertado, sem ar condicionado, banco de madeira, sem encosto, e lotava os lugares, lotava o lugar, Deus vinha, e visitava aquele lugar, porque só tinha clamor, arrependimento, tinha busca pelo poder do alto, mas é compartilhado, como a igreja foi se sofisticando, ela foi ficando moderna, e sem poder, que Deus tenha misericórdia de nós, não sou contra a estrutura irmão, seria hipócrita, falar que eu sou contra a estrutura, a questão é, nós não podemos ser reféns disso, tem gente que perde a paz, porque as vezes não pode ter um led, uma luz, porque não pode ter o som A, o som B, eu sou da época que a gente pregava com corneta, e era feliz, o único instrumento que tinha na minha igreja, era uma guitarra tonante, que o espaço da corda, entre o braço, era quase de meio centímetro, para fazer um acorde, o dedo ficava com um calo absurdo, e era o que tinha, e tocava todos os hinos do cantor cristão, com aquela guitarra, lembra do Júlio mãe? Todos os hinos, Aluísio, lembra Aluísio? E a gente era feliz, e havia alegria, aí a gente começa a sofisticar, ter acesso a um monte de coisa, e a estrutura vai roubando a nossa inocência, É possível envelhecer sem perder a inocência? É possível envelhecer sem perder a essência? Irmão, a visão que eu tinha de igreja no começo, eu queria botar banco de madeira em tudo, sem encosto, não pastor, calma, tem idoso, eu falei, não, está certo, eu não posso, tem que ter alguém para puxar para o equilíbrio, né? Que bom, né? Eu não ia fazer isso, mas é que eu lembrava dessas coisas, que as pessoas, às vezes hoje, ficam muito reféns de estrutura, se eu chego lá, o banheiro não está como eu quero, pega e limpa, irmão, ajuda a limpar, ah, nossa, eu não gosto daquela agulha, daquela cor, pedindo isso aqui, estão precisando de doação para pintar a igreja, pode chegar junto, irmão, isso faz parte de avivamento, o que você vê que não está como você gostaria, para você ir lá e ter oportunidade de consertar, agora, sabe qual é o problema? É que você está colado com gente errada, você está ouvindo conselheiros errados, achando que está ouvindo conselheiro certo, esse é o problema, no livro de Esté, o povo estava prestes a ser destruído, por causa do decreto, que Amã tinha convencido o rei a assinar, Mondecai manda dizer a Esté, sobre o decreto do rei, ela convoca o jejum, eles nem comeram, nem beberam, como nós lemos aqui, Oh meu Deus, na verdade, Amã era um satanás gente, Amã era um satanás, ele não suportava o fato de que, Mondecai ou Madoqueu, se recusava a se curvar diante dele, e aí ele não procurou só, matar Mondecai, ele queria matar o povo todo, agora para você entender, Amã, ele era agagita, ele vinha da região de Agag, presta atenção, não é a toa que ele está nessa pilha, querendo acabar com os judeus, porque havia recebido um decreto, Saúl havia recebido um decreto, que ele tinha que destruir, todo o povo de Agag, também pode indicar, que era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, dado a isso, podemos entender, porque Amã, odiava tanto o judeu, Deus havia ordenado a Saúl, que destruísse os Amalequistas, lá em 1 Samuel capítulo 15, vai dizer sobre isso, e Saúl fracassou, nessa missão, e alguns dos Amalequitas, sobreviveram, e Amã era descendente deles, Amã era descendente, e sobrevivente, daqueles que deveriam, ter sido mortos, por ordem de Deus, Deus mandou matar, sim, Deus mandou matar, que coisa, lembra, agora uma coisa, que vale observar, pastor Léo, é que Saúl, era Benjamita, e não destruiu os Amalequitas, mais Mordecai, também eram Benjamita, Deus dá oportunidade, se alguém fracassou antes de você, Deus está levantando você, para concluir uma obra, que não foi concluído por outro, existem heranças geracionais, existem heranças ministeriais, que foram deixadas, existem obras inacabadas, que estão esperando, você se levantar, pegar e concluir, se um falhou, Deus está te dando a oportunidade, de consertar, de concluir algo, que alguém deixou inacabado, nada na Bíblia é em vão, nada na Bíblia é por acaso, meu Deus, e Deus usou, Mardoqueu, para derrotar, Amã, e eles entraram nessa luta, e destruíram, o inimigo, sem lança, sem espada, mas eles conseguiram destruir, Mordecai, um homem, rainha, Esther, uma mulher, eles se recusaram, a ver o seu povo, destruído, eu tenho falado algo, que eu creio, está acontecendo movimentos, em todo o Brasil, sobre avivamento, mas ainda não aconteceu, esse movimento, no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, é a janela do Brasil, para quem não sabe, o Evangelho da Reforma, entrou no Brasil, pelo Rio de Janeiro, na era de 1566, em 1667, junto com o Villegainon, quando chegou aqui, vieram os pastores, protestantes, no navio com ele, pastores, que ele matou, os primeiros mártires, no Brasil, por conta do Evangelho, foi no Rio de Janeiro, foram lançados, na Baía de Guanabara, com as mãos, e os pés amarrados, e eu digo, que quando o Rio de Janeiro, despertar, para um avivamento, a nação, será curada, a gente ora, por Brasília, a gente ora, em São Paulo, faz um monte de movimento, mas o Rio de Janeiro, precisa se despertar, porque é um lugar, profético, e estratégico, e o Rio de Janeiro, é a janela do Brasil, acho que você não entendeu, por isso que o diabo, está causando intriga, dentro das igrejas, no Rio de Janeiro, por isso que a liderança, tem dificuldade, se unir no Rio de Janeiro, é por isso que pastores, estão sendo distraídos, disputando ovelhas, uns com os outros, quem tem a igreja, que mais que está bombando, do que o outro, e está perdendo o diabo, ganhando espaço, e a igreja tem que se despertar, para arrependimento, para oração, e para reconstruir altares, o Rio de Janeiro, precisa voltar a reconstruir altares, ao Senhor Jesus, é tempo de reconstrução, de altares, precisamos nos arrepender, por gerações, que vieram antes de nós, gerações de políticos, corruptos, gerações de pastores, que falharam, gerações de missionários, que se corromperam, gerações, que vieram antes de nós, assim como Neemias, se arrependeu por uma geração, que nem sequer ele viveu, mas ele se arrependeu por ela, nós precisamos nos arrepender, por aqueles que vieram antes de nós, e começar a reconstruir altares, chega de briguinhas de vaidade, o orgulho tem destruído a igreja, a vaidade tem destruído, a busca por reconhecimento humano, tem destruído, o ego tem destruído, sabe por quê? Você se tornou o seu Deus, eu quero te fazer uma pergunta, o que você estaria disposto a fazer, em prol do seu povo? O que você estaria disposto a fazer, em prol do seu povo? O que você estaria disposto, a fazer, em prol, do seu, povo? Para ver a libertação do seu povo? Para ver a libertação da sua cidade? Meu Deus, uma reunião de dez dias de oração, mudou a história, dez dias consecutivos, tinham 120 pessoas orando, num lugar chamado Cenáculo, quando de repente, línguas como de fogo, vieram e invadiram aquele lugar, é o dia de Pentecostes querido, eles estavam há dez dias orando, buscando um avivamento, clamando por um avivamento, buscando com a mesma intensidade, com um só propósito, o mesmo objetivo, Deus veio, e a história foi mudada a partir dali, eles incendiaram o mundo, meu Deus, enfermos foram curados, os milhares começaram a se converter, resultado de uma reunião de oração, resultado de uma busca intensa, agora, olha o desfecho aqui no versículo 17 do capítulo 8, em cada província, e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas, muitos que pertenciam a outros povos do reino, tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus, tinha se apoderado deles, resumindo aqui a história, o capítulo 6 é maravilhoso, que o título do capítulo é, Amã é obrigado a honrar Mardokeu, o rei tinha descoberto, lendo as crônicas, que tinham, há um tempo atrás, tinham armado uma arapuca para matar o rei, e Mardokeu desfez tudo, salvando a vida do rei, ele viu isso nas crônicas, dos reis de Israel, e aí, ele chama quem? Amã, aquele, que havia preparado uma forca, para Mardokeu, e aí ele chama Amã, Amã acha, ele chega, Amã, o que deve fazer o rei, quando ele quer honrar uma pessoa? Amã, pega-se o cavalo do rei, bota um manto azul, olha só, tem que ler isso aqui gente, cadê? deixa eu ver o que você acha aqui, verso 6, entrando a Amã, o rei lhe perguntou, o que deve fazer ao homem, que o rei tem prazer de honrar? Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? tem muita gente que é assim né, eu sou o cara, estou bombando, glórias a mim, louvado seja eu, eu me amo, tu me amas, nós me amamos, fiz uma canção em minha homenagem, eu me amo, eu me amo, tu me amas, nós me amamos, esse é o cara que acha que está bombando, eu estou na mídia, eu estou bombando, tragam, né, Amã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, se não a mim? por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça, em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar, o rei então ordenou a Amã, vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu mardoqueu, o que você sugeriu, eu imagino, a Irem mardoqueu andando, a Amã puxando o cavalo, mardoqueu em cima, e ele tendo que gritar, esse é o homem que o rei deseja honrar, esse é o homem, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua aflição, Deus vai te levantar, com unção, com honra dobrada, eu creio nisso, Deus vai fazer na tua vida, o diabo vai ser envergonhado, mas eu quero que você entenda, em nenhum momento, mardoqueu ficou negociando isso com Deus, e pedindo isso a Deus, porque quem é, é, não precisa ficar falando, honra não se busca, honra ela, ela é concedida, você não entendeu, quem vive buscando honra para si, ele não merece honra, entende? Agora, quando Deus decide levantar alguém, quando Deus decide honrar alguém, não tem inferno, não tem principado, não tem potestade, não tem enfermidade, não tem nada que possa ir contra, ao que Deus, deseja, fazer, Deus emite, o diabo pode ter emitido um decreto, mas Deus revolga e coloca outro, o Deus que revoga decretos, e emite novos decretos, no teu decreto de morte foi rasgado hoje, e Deus está liberando um decreto de vida, e Deus está agora, lembra do que Mardoqueu mandou dizer para a Raester? Olha, quem sabe, que não foi para esse momento, que Deus te colocou na posição de rainha, se você se calar agora, socorro e livramento virá de outro lugar, isso é, não perca, a oportunidade que Deus está te dando, mas se você recusar, você vai ver outro, usando aquilo que era para ser seu, fique em pé no seu lugar, que Deus te colocou na posição de rainha, 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 que Deus te colocou na posição de rainha,